E aí pessoal, faz muito tempo que eu não faço um jogo com vocês, hoje nós estamos aqui com Banana Kong Tipo, o nome do jogo chama Banana Kong Então vamos lá né, tá gravando aqui de boa Então vamos lá com o jogo Ele é bem joia, ele é bem legal Não sei se você já joga ele, mas ele é bem legal Eu vou te mostrar, peraí tá, tá dando uma bugadinha do capiroto aqui, não sei lá E vamos lá Nossa, vai vir aqui com o jogo, que bom Eu tô começando a jogar agora, mas aqui, mas aqui, mas aqui eu já tenho no meu tablet, isso aqui não é bom Deixa eu ligar mesmo, pessoal Ele também desmigou assim, tipo, o que você cai, chica do livro? Ele é um seque Ei, eu vou pegar um использuía, agora Mas vai fazer isso Vendo, não vai fazer, formando Olha, e nós vai fazer esse aqui Aquilo é só o ensinamento, agora eu já vou começar E aí pessoal Eu já saí perdendo Pessoal, e quem já viu o desafio que eu fiz, o desafio da Jack com o Todd, que foi do Pessoal, e quem já viu Pessoal, e quem já viu o desafio da Jack com o Todd, que foi a Pessoal, e quem já viu o desafio da Jack com o Todd, que foi O que é isso? eu perdi tudo bem mas não vamos para outra parte nível 2 o 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